E aí galera do canal do Becozé, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, toda semana foi boa, o carnaval foi bom, pra mim foi ótimo e tal Eu não fui pro carnaval porque eu não gosto do carnaval né, mas quem gosta eu não critico não né e tal, mas é esse daí né O vídeo já começou na polêmica, já começou na polêmica, né o vídeo E aí galera, tamo de volta aqui no canal né, mais um vídeo aqui na semana, o segundo vídeo nessa semana né Eu tô bem correto que o cara me pediu aqui, não, eu desafio você a fazer dois vídeos numa semana Tá aí cara, esfreguei na tua cara aí que eu fiz dois vídeos mesmo, daí, 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 daí Mas finalmente tá saindo aqui o Barba Negra né galera, então eu vou contar um pouquinho dele, o que aconteceu, que esse desenho ficou lá atrás Quem me viu no Instagram sabe que eu postei esse desenho lá no começo de janeiro e ele só ficou pronto agora né Tá saindo agora, saindo também no Instagram agora né, se vocês quiserem lá ver depois né E também vou falar sobre o tema desse vídeo né, que é sobre falar como pintar com marcadores né, como usar os marcadores da maneira certa também né Então bora logo pro vídeo, bora logo pro vídeo, sem enrolação, bora lá Então galera, esse desenho do Barba Negra demorou um pouquinho pra poder sair, por quê? Por conta que quando eu fiz ele e fiz o esboço e postei aquele, meio que só o sketch né, só a lineart do desenho lá no Instagram Essa lineart aqui né, eu tinha descobrido que a collab né, que era dos Yonkos e isso só ia acontecer hoje né Então tipo, lá atrás eu fiquei, pô, eu vou deixar esse Barba Negra aqui, descansando um pouquinho pra eu focar mais em outros desenhos Quando chegar fevereiro, começo de fevereiro, eu já faço ele de novo e já posto o vídeo no canal Então tipo, meio que foi isso, ele demorou muito por conta disso E eu senti uma leve, é, como é que eu posso dizer, desconforto em fazer um desenho que, e terminar um desenho que eu não tinha terminado Então vários momentos do vídeo eu achei que a coloração não tava boa e tal Então tipo, acho que se eu tivesse terminado lá atrás e guardado o vídeo, eu acho que eu estaria me sentindo melhor Então, é uma sensação estranha, mas não é tão ruim assim, não, nossa, que desenho feio Não, não é um desenho feio, é legal, legal, desenho legal Podia ser melhor, podia ser melhor Mas, do mesmo jeito E eu apliquei a mesma coisa daquele negócio do, de fazer enquadramento né, do Toji, nesse daqui Por conta que, essa aqui era a imagem original né Então eu só tive que enquadrar novamente, da mesma forma Pra deixar num ângulo bem certinho da folha, pra ficar meio que ondular, sei lá, o que é isso aqui né E funcionou muito, funcionou muito, funcionou até hoje e é isso daí e tal e tal Então bora logo pro tema desse vídeo aqui né galera, que é falar sobre os marcadores e tal Vamos lá, vamos lá Galera, eu vou dizer aqui, é, eu fiz um vídeo né, o primeiro vídeo do ano que é do Yulzer Eu fiz somente com marcadores, assim, algumas partes eu fiz com lápis de cor Mas eu não falei como pintar com os marcadores, eu acho que eu não falei isso né É, no total eu tenho 15 marcadores né E então tipo, esses 15 ele já, é, como que eu posso dizer Ele já é suficiente pra mim Mas eu desejo ter mais, mais pra frente e tal Pegar um marcador da, o Hulu né, sei lá É, o Hulu, me patrocina aí, na moral Na moral, na moral não, mas aí mesmo Eu faria o review com o maior prazer do mundo Eu faria com um sorriso no rosto Tô, 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 não, é sério, me patrocina, patrocina aí Falando sobre, é, esse negócio de, é, pintar com marcadores Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu, meio que não sei explicar É, de uma forma tão simples assim Por conta que, eu nunca vi um vídeo exatamente De falar sobre como pintar com marcadores É, tipo, com todos os marcadores mesmo Então tipo, e até porque tem várias variedades de marcadores e tal Então eu meio que passar meio que o básico do básico aqui pra vocês, beleza? Começando aqui a dizer logo que, tipo, não tem nada demais Sério, não tem nada demais É a mesma coisa que você pintar com uma caneta Um, aqueles, as canetinhas, né? Porque se você passar lá na folha Ele não vai sair mais Ele vai ficar naquela cor É naquela cor Você até pode fazer um degradê e tal, com outro marcador Mas você não vai ter outra cor por cima assim Pra poder passar Exemplo, se você passar um lápis preto por cima Bem devagarzinho, ele não vai ser mais preto Ele vai ser cinza, cinza branco, sei lá Agora se você passar o marcador, ele vai ficar naquele jeito ali Vai ficar naquele jeito E não tem muita conversa É tipo, só você passar É exatamente o que eu faço Eu só passo o marcador por cima É... Passo um lápis por cima E é isso daí, galera Não tem, tipo, um... Nosso negócio secreto Pra poder passar o marcador Ele é bem simples e bem mais Pode tá vendo por esse vídeo aí que eu tô fazendo aí Que ele é exatamente básico É básico É só você passar o marcador É a mesma coisa que você passar um piloto preto Numa folha É a mesma coisa Mesma coisa, só que a diferença é que você vai passar alguns lápis de cores por cima Aí é isso que vai fazer toda a diferença Lógico que isso vai mudar com a ponta, né? Com a ponta, a ponta bruxa, a ponta chanfrada A ponta de canetinha mesmo Então é tipo, esse é meio básico pra você fazer É isso daí Eu espero que vocês tenham entendido meio que É muito fácil fazer isso com marcadores Então, tipo, se vocês quiserem lá pra frente Eu posso fazer um vídeo melhor explicando sobre os marcadores e tal Então, tipo, é só comentar aí Se vocês quiserem ou não quiserem É isso daí É isso daí, né? Já é nas minhas mãos, baby Olha bem onde eu tô Sem rei dos piratas, eu só quero topo Não sou sorriso bonito, mas amei esse tesouro Tem a maior recompensa desse jogo Almejando tudo, eu quero muito e não é pouco Eu sou mal, vou dar uma tripulação, te põe no gozo Eu sou rapidão e nunca vou ser mandado de novo Na tropa, só tem bandidos envolvidos com a maldade Por onde passa, fica rico, saqueando tua cidade Essa tropa dos amigos, foradito de verdade Quando o Shucks tem dor comigo, ligou com a cicatriz na face Eu quero poder e a ambição Quero ter tudo que eu posso dentro da minha mão Piratas do Barba Negra na função E amo que seja reconhecido como vilão Zoro, Luffy, não me enrolam pra mim O sonho das pessoas não tem fim Papo, então esse como você mexeu aqui? Governo o mundo comigo, vem, ainda é pro meu time Então o tempo do Barba Branca acabou E eu vou ser o novo rei dos piratas Eu matei essa cheia, sei que isso me mudou Mas só tem essa habilidade porque ela me procurava Contemple a minha escuridão Engole tudo e causa devastação Você não pode me matar Eu sou a pagaia de qualquer maneira Porque eu sou o Barba Negra Joga esse plano em ação, movido por egg por essa missão Pra me tornar o titipo cai E se você ter a sua execução Não perca o fogo da minha missão Descendo os níveis daquela prisão Luffy, cê pensa que cê é capaz? Acho que não Eu tô num patamar que ninguém mais pode comigo Meu lugar é no chão e eu posso te provar isso E é que o mundo inteiro sabe muito bem que eu sou perigo E eu quero almejar muito mais até do que eu preciso Eu sou a Newgate com meu bando, eu tô aqui Cheguei na guerra pra roubar sua gura Diga do próximo desenho, galera Opa, diga do próximo desenho Vamos lá pra diga do próximo desenho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, diga do próximo desenho É, esse personagem, ele não é de nenhum anime Novamente, não é de nenhum anime Assim como o do Ben 10, né? E ele é de um jogo, na verdade Ele é um personagem dos jogos E ele é muito conhecido, sério Muito conhecido tanto aqui no Brasil Quanto em todos os lugares do mundo, sério O cara é brabo, hein? Vou dizer mesmo, o cara é brabo Ele ficou mais velho e ficou mais brabo ainda E mais uma coisa Ele matou muitos deuses Ele matou muitos deuses E tipo, é isso daí Isso daí Então ficou bem difícil aí pra saber, né? Quais são os deuses Qual é o personagem e tal Meio careca, não sei É isso daí, né? Então comenta aqui se você sabe qual é o personagem, né? Comenta aí Comenta qual é o filho dele Qual é o nome dele e o nome do jogo junto, né? Comenta aí pra saber Pra deixar mais detalhado, né? O comentário, né? Bem mais legal assim Pra eu ver, né? Só pra dar um coraçãozinho, né? Então, é isso daí, né? Comentou? Comentou aí? Curtiu o vídeo aí? Comentou? É isso daí Valeu, valeu, valeu É isso, finalzinho do vídeo Obrigado por ter assistido até aqui Se esse vídeo de entretenimento Que seja um pouco Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal aí Me segue no Instagram Que esse desejo já saiu hoje, né? Literalmente hoje E é isso aí Esperem pro próximo desenho, né? Que o próximo desenho, ó Tá monstro Tá monstro Até hoje o vídeo Tá legal, tá legal, tá legal É isso, galera Valeu É nóis Fui E até mais Fui Poder a parar Essa é a nova Tenho a escuridão na minha mão Então teme Frente a minha presença Esse mundo teme O que você capaz de fazer? Nada, nada A força vem te abrir A rendição que me move Não há quem precisa Pelo escuridão Papa negra Pra que eu pudesse ser um chitibu